Olha o barreiro, ele provavelmente brigou com praga de sogra e fez esses dois hematomas gigantes na barriga. Chegou do rodeio e estava tudo certo, tudo normal e a gente cuida muito bem dos bois no rodeio, dá bastante ração, bastante coisa. Só que aqui ele machucou, olha só como é que está dois hematomas. Abre aí Moreale para a turma ver de perto, vai chamando ele, nós vamos curar ele. Olha o barreiro, olha lá o tamanho do hematoma na barriga, dois buracos de chifrão. Não é buraco não, é hematoma mesmo. Vou fazer um remedião dele aqui, é um agrovete, para poder o que? Desinflamar a inflamação e cuidar dele para ele descansar para o próximo rodeio. Os bois eita, agora os bois vão indo lá para o pasto, espero o barreiro foi medicado. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje, galera, está bem top, bem legal, porque é mais um bate-papo para vocês esclarecer tudo o que vocês querem saber sobre a fia de rodeio Jordan. Várias coisas novas estão acontecendo, graças a Deus a gente está focado em melhoria, a gente é focado em melhoria e está melhorando cada vez mais. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre os spoilers, galera. É, a turma dos spoilers aí, está muito bem, muito legal, mas vamos esclarecer algumas coisas. Várias pessoas começando, fazendo vídeo sobre a fia de rodeio Jordan, sobre falando os nossos touros da fia de rodeio Jordan. Isso é muito legal, muito importante começar, né galera? Todo mundo começa um dia, está de parabéns os dois canais que estão falando, fazendo os spoilers da fia de rodeio Jordan, estão indo muito bem. E aí eu vou deixar um esclarecimento para vocês entenderem realmente certinho o que está acontecendo, o que não está, se é verdade os spoilers, se não é. Então, vamos pegar alguns detalhes e vamos falar. Primeiro detalhe deles, galera. Quantos touros da fia de rodeio Jordan já comprou? Bom, não é novidade para ninguém, já revelei o nosso sócio investidor, parceiro novo do Carlos Jordan, juntamente com o gerente, o nosso amigo Alexandre, o Xandão. Chegou para somar, chegou para a gente melhorar cada vez mais e esse é o foco do nosso negócio. Sozinho a gente não cresce, a gente precisa das pessoas para aquecer. Chegamos até aqui e agora precisa de braços. Os braços são pessoas juntos, com a mesma vontade, com a mesma ideia para conquistar vários espaços. Então, o Xandão é o nosso parceirão, está aí, está junto com a gente para ajudar a gente a crescer, beleza? Segundo, comprando touros de rodeio. Sim, a gente está comprando, mas compramos uns touros de rodeio bem bons. Vocês viram que a gente já revelou, comprou o touro Hollywood, beleza? Então, já veio o passeio de rodeio Jordan, certo? Vai lá no Instagram, já marca Hollywood, comenta todo mundo aí, está de parabéns. Acertou, desumindo o spoiler. Segundo, a gente comprou apenas dois boi até agora, no momento, galera. O outro boi não posso ainda revelar qual o touro é, beleza? Que é um touro mais caro, um processo de negociação mais difícil, é um touro que a gente precisa experimentar primeiro. É um valor de aquisição bem mais alto. Então, assim... O Prague Sogra. Olha lá. O Prague Sogra é o xodó, hein, galera? Quando eu comecei com esse boizinho, busquei lá no pasto do senhorzinho lá e está dando certo, graças a Deus. Você pulou muito bem junto com o Velho Barreiro. Então, aí o segundo boi... São dois bois que a gente já comprou. Esse segundo boi é um boi de negociação mais caro. Já está tudo certo, está tudo pronto, mas já está pago. Só que está em fase de teste, eu não vou revelar ainda qual é. Vocês mais ou menos já sabem. Mas ainda, certamente, certamente, eu não vou soltar na mídia ainda porque é um boi que está em teste ainda e a gente vai revelar na hora certa, no rodeio bem próximo, que é o rodeião de campeonato, que já é uma coisa mais evoluída. Então, tem que tomar cuidado. Mas, enfim, dois touros que é certo que já está comprado. O terceiro, não sei se vem ou não vem, tá? Então, porque esse outro touro mais caro um pouco, talvez o terceiro não venha agora, vai vir no futuro mais próximo, talvez. Beleza? Outra coisa, galera. O nosso caminhão, o nosso caminhão, sim, tem borrachão. Muita gente comentou no vídeo. Ah, vai machucar boi, não tem borrachão. Tem borrachão, sim. Os bois escorregou realmente lá. Mas é porque o nosso borrachão é de preparado bem grosso e estrivo, ele tem corte no meio para a água correr. E porque eu estava molhado e os bois brigam mesmo, entrou com velocidade. Deu uma escorregadinha, mas nada que compromete o nosso caminhão. Bom, boiada está aqui. Estão esclarecendo os spoilers aí. Pode continuar. Eu autorizo falar, mas tem que ver certinho para poder dar uma informação correta. Mas como se trata de spoiler, também, então, não tem muito o que falar. Spoiler, as pessoas falam aquilo que imaginam. Então, está certo. Só não comprometer muito a situação, mas está indo muito bem os spoilers aí. Aí, quando os spoilers erram alguma coisa, eu venho para comentar aqui, para falar o que realmente é o correto, não. Beleza? Bom, galera, é o seguinte. Moreale, o que nós temos que fazer? Bom, galera, então, beleza. Olha, Moreale, o seu carregador aqui. Já explicado dos spoilers aí, pode continuar. É importante a molecada comentar, os meninos aí, começar. Só que aí vamos ver certinho para falar as coisas que realmente acontecem. E aí, na propriedade, às vezes, acontecem algumas coisas ruins. Ô, velho barreiro. Igual até aqui. Ô. E aí, acontece. Então, tomar cuidado para não falar palpite e conhecimento técnico. E aí, eu vou explicando para vocês o que realmente é verdade e o que não é, tá bom? Mas manda o pau. Seguinte. Velho barreiro, chegou da Rodeio. Estava tudo certinho. Nossos bois são bem cuidados, bem tratados. É importante falar. Se não fala, vocês não vão saber. Para não achar que é alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Aí, ele machucou a costela. Como? Brigando, galera. Machucou bastante a costela. Fechamos eles aqui, ó. Velho barreiro. E está com dois hematomas de chifre de boi. É o que acontece na propriedade. Só as coisas boas que você vê aí. As coisas ruins eu mostro também. Que é onde tem que cuidar, tem que gastar com remédio. E onde machuca o boi. Velho barreiro. Ele provavelmente brigou com praga de sogra e fez esses dois hematomas gigantes na barriga. Chegou do Rodeio, estava tudo certo, tudo normal. E a gente cuida muito bem dos bois no Rodeio. Dá bastante ração, bastante coisa. Só que aqui ele machucou. Olha só como é que está dois hematomas. E aí, hoje a gente vai fazer o remédio. Ligamos para o médico veterinário responsável pelos boizão. E falou para fazer um agrovete para tirar a inflamação do boi. Porque é feito de briga. Certo? E é assim mesmo. Chega do Rodeio e eles ficam meio nervosos. Começam a brigar até acostumar. Moreale, vamos curar o boidão. Você acha que ele brigou com qual aqui em casa? Eles não gostam com o outro. Galera, praga de sogra e o Velho barreiro são inimigos imortais. E agora eles estão ficando juntos. Mas a gente acha que ele brigou com praga de sogra. Por isso machucou. Abre aí, Moreale, para a turma ver de perto. Vai chamando ele. Nós vamos curar ele? Olha o barriga. Olha lá o tamanho do hematoma. Na barriga. Dois buracos de chifrão. Não é buraco não. É hematoma mesmo. Vai, Moreale. Pode puxar. E aí, galera. E ele foi muito bem lá no Rodeio. Ele tirou 88,25. A gente vai fazer um remedião nele aqui. É um agrovete. Para poder o quê? Desinflamar a inflamação. E cuidar dele para ele descansar para o próximo Rodeio. Você entendeu? Como é que funciona? Vamos lá. Moreale. Você vai aprender a fazer. Você vai aprender duas aplicações, né? Eu ia fazer uma só. De 50 ml? 50? Você é louco? É, Moreale. É 50? Moreale, lê aqui. Quantas ml vai fazer nele? Você tem que fazer duas aplicações, Moreale. Quantas ml tem esse frasco? 500. 500 ml, Moreale? Que é. Aí, ó. Ah, é 50. 50. E aí, o que o médico veterinário falou? Fazer duas de 25. E aí, Moreale. Duas de 25. Serinha de 25. Serinha de 20. De 20? É. Então puxa até o final, dá 25. Moreale, você tem que aprender a cuidar dos boizão agora. Você que é o responsável, o tratador parou de tirar leite para cuidar dos boizão. Com muito amor e carinho. Você já cuida bem nos tratos e também tem que ver quando eles estão bem, quando não tá. Tira a agulha. Você vai perder. Ó. Moreale tá indo bem, hein? Não é possível. Olha só, Moreale. Você tá melhor do que eu. O boi conhece eu, né, rapaz? Caramba, parabéns. Dessa vez eu gostei. Tá evoluindo, hein? Galera, o nosso estagiário tá evoluindo. Olha só, Moreale. Seja o remédio, vai barreira. Uh, barreira. Calma aí, Moreale. Não gosta de ser. E ele não gosta de nós, né, Moreale? Não, Moreale. É amanhã agora. Sei, Moreale. É amanhã. O próximo trato é amanhã, galera. Ele quer dar outra hoje. Você não pode elogiar, que aí ele faz errado. Bom. Vamos soltar ele pra trás. E agora, a gente tá cuidado. Amanhã a gente vai fazer o outro. Remédio nele. E nós vamos soltar ele aqui agora. E depois, amanhã a gente fecha ele de novo. Então, pode soltar ele aí, né, Moreale? Pode soltar ele aí, né? Vai pra cima, né? Ele vai pro pastão. Oh, Barreiro, oh, parabéns, hein, cara. Barreiro, você fez uma anotona e nós tá bem contente. Lá no rodeião. Contente, contente mesmo. Barreiro, vem. Barreiro, vem. Barreiro, barreiro, vem. Uma máquina, hein? A gente tava quase aposentando ele. E aí, não nos aposentou não, porque ele tá muito bem. Bom, agora vamos estar no cavalo, galera. Vou lá no pastão soltar eles. Bom, pessoal, o serviço tá quase completo. Eu vou levar duas vacas. Eu vou tirar um garrote. Que é o garrotinho do robô lá. Que a gente vai levar lá pra cima. Pra poder esse garrote a gente passar robô nele. Então, antes de soltar os boi, a gente vai levar a madrinha. Que tirar um garrote lá. Que eu vou levar lá pra arena de rodeio hoje. Passar um robôzão nele. E aí, nós vamos levar os bezerros. Pra fazer madrinha. E assim, depois que chega o rodeio, nós temos que trabalhar. Ô, cara, ô. Então, rodeio é gostoso, é bom. Mas aqui na propriedade, tem que fazer muito serviço. Senão, para os trabalhos. E não pode parar. É mais uma correria que a gente tá fazendo. Indo pro rodeio. Focado, vamos. Aí, galera. O garrote que eu quero passar robô é esse garrote aqui. Que é um garrote bem novo. A gente vai ver se ele leva pra ele lá. Vamos ver se ele vai pular ou não. O garrote comprou no leão. Gostei dele. Esse aqui é o quebrado. Quebrou a perna. Que veio da cia de rodrigatá. As máquinas que compramos. Mas ele quebrou a perna. E aí, a gente vai... Ele se leva... Machucou o quarto, né, galera? Deslocou. E aí, ele tá em recuperação. Vou levar o garrote novo. Não quero que o quebrado vá pra ele não andar muito. O quebrado vai demorar uns sete meses pra colar. Depois, se colar, ele vai andar normal. Mas não vai servir mais o rodeio. E é assim que a gente corre risco. Comprar boi. Infelizmente, quebrou. É o que acontece. Bom... Vamos levar o garrote. A gente vai levantando o curral agora. Pra gente... Descer, a gente leva pra cima pra passar robô. Cowboy. Vamos lá. Pelo de rato. Vamos. Esse garrote eu acho que vai dar muito bom. Ele é bem espirituoso. É, galera. Resultado do tamanho do esforço. Coisão deu trabalho pra não fechar, mas tá fechado. Agora a gente vai organizar a vaca e o garrote. Passar pra lá. Uuuuh, ele é brabo. Mas vai dar bom no rodeio. Será que vai dar bom? Passa ele aí, Moralho. Passa ele aí. Então faz uma fotona dele. Vamos ver. Ele vai te pegar. Bom, galera. É o seguinte. Serviço concluído. Já fechamos o garrote. Agora é surtar os boi. Moralho vai montando o cavalo. Moralho vai levar lá no pastão? Moralho vai levar lá no pastão lá os bois. E é assim, galera. Deixa eu ver se não para. Esse vídeo aqui. Chegamos no rodeio mostrando pra vocês o manejo. Como é que os bois jeitam. Uuuuh. Agora. Uuuuh. Os boisão indo lá pro pasto. O Velho Barreiro foi medicado. Já pegamos o garrote novo. Trabalhava pra um robô. E é assim. Vai conquistando espaço. Ô, Velho Barreiro. Ô, vamos. Barreiro. Vai trabalhando. Conquistando espaço. E fazendo mais boi. Porque todo mundo começa um dia. A gente começou não tinha nada. E hoje, graças a Deus, já estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boi, o garrote. São 10. Mas quem está preparado pro rodeio são poucos. Vocês sabem, né? Então não é fácil. Mas a gente tem que ir ajeitando, começando e trabalhando. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Muito like, muito vídeo. Agora o robô trabalhar mais ainda, pra focar mais no resultado. Essa semana tem o campeonato da Best Bus. E vamos levar também garrotes e fêmeas lá na Best Bus. Vamos ver se vai dar certo. Vamos correr lá pra cima agora. Na arena de rodeio. Passar o robô cowboy nas bezerras da Best Bus. Vamos ver se elas vão pular pra levar na Best Bus. Beleza? E também nesse garrote novo. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Acompanha e dá o like. Vocês acham que a gente está começando. No mundo rodeio está melhorando cada dia mais. Focado em melhoria? Deixa no comentário. Valeu. 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 Valeu.